O desmatamento em áreas protegidas da Amazônia caiu mais de 70% no ano passado. A conclusão é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que faz monitoramento da floresta por satélite. De acordo com o IMAZON, o ano de 2023 conseguiu reverter uma tendência que ameaça a maior floresta tropical do planeta. O resultado positivo veio nas chamadas áreas protegidas, que abrangem unidades de conservação, corredores ecológicos, parques e terras indígenas e quilombolas. Nesses locais, o desmatamento caiu de 1.431 quilômetros quadrados em 2022 para 386 no ano passado. Uma queda de 73%, o melhor resultado em nove anos. A derrubada geral na floresta amazônica também diminuiu 62% no ano passado, o menor registro desde 2018. É um bom indicativo, porém, esse resultado, esse desmatamento, apesar de ter reduzido também dentro das áreas protegidas, ele ainda está ocorrendo. Então, o ponto de atenção principal é identificar quais são essas áreas protegidas que ainda estão sendo desmatadas e dar um foco maior nelas. Apesar da redução, as imagens de satélite do Amazon mostraram que a Amazônia perdeu o equivalente a mil campos de futebol por dia. O Pará foi o estado que mais desmatou no ano passado, seguido do Amazonas e Mato Grosso. Outro ponto preocupante em 2023 foi a degradação, que teve o terceiro aumento consecutivo em dezembro. Foram degradados 1.050 quilômetros quadrados. As áreas degradadas são aquelas que perderam as características naturais por influência do clima ou da ação humana, mas possuem a capacidade de se recompor. Não é um distúrbio também que está acontecendo na floresta, porém, ele é um distúrbio mais leve quando a gente compara com desmatamento. Se não for tomada nenhuma medida nesse meio termo, essas áreas, na maioria das vezes, podem ser convertidas também para desmatamento. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará rebateu os dados do Amazon e informou que o estado teve redução de 46% em alertas de desmatamento no ano passado, de acordo com números oficiais do INPE. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.